Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a Mega Sena da Virada, acumulada em quase 300 milhões de reais. E eu tenho uma dica muito simples, mas muito eficiente para passar para vocês. Mas antes disso, já vai lá, deixa o seu like, inscreva-se no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Bom pessoal, é uma dica simples, eu tenho feito isso quase que continuamente. E nunca ganhei prêmio grande porque jogo pouco. Mas sempre tenho acertado a quadra, já era entre 300, 400, 500 reais a média. Mas não é constantemente também, exatamente porque eu jogo pouco. Mas nessa Mega Sena da Virada, com esses quase 300 milhões de reais, não é de se jogar fora essa dica e nós devemos aproveitar sim. Sabemos que a chance é pequena, mas quem não arrisca, não petisca. Já diz o ditado. Pessoal, vamos para a tela do computador que eu vou passar para vocês essas dicas. Vamos para o vídeo. Então pessoal, nós vamos pegar então os últimos 20 concursos, vamos transcrevê-los para uma planilha e ver quais são os números mais sorteados. Eu tenho essa planilha anotada aqui, desde o meu concurso 1920 até agora, o último que é o 2109, do dia 20 do 12. Então já está tudo aqui, se você não tiver esses concursos anotados, você pode entrar no site da Caixa Econômica, na Mega Sena, você vai ter disponível todos esses resultados. Aqui eu tenho essa marcação aqui, porque eu faço de 10 em 10. Quer dizer, saiu o próximo concurso agora, eu vejo os números que saíram, transcrevo lá para baixo e apago esse aqui e fico novamente com os 10 mais sorteados. Os números mais sorteados nos 10 concursos. Mas eu tenho uma planilha aqui pronta, que já está feita essa transcrição para cá. Olha só. Dezenas de ouro da Mega Sena, últimos 21 concursos. Então nós vemos aqui, os amarelos aqui saiu uma ou duas vezes, o vermelho não saiu nenhuma vez, o azul saiu dois ou três, e o azul saiu, aliás, o verde saiu acima de cinco ou seis. Então está aqui, vermelho menos sorteada, amarelo de uma a duas, o azul de três a quatro e o verde de cinco a seis. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar essas dezenas mais sorteadas, no nosso caso aqui, dos últimos 20 concursos, foram o número oito, saiu cinco vezes, o onze saiu seis, o treze saiu cinco, o vinte e sete saiu seis, quarenta e nove saiu cinco, o quarenta e quatro saiu cinco vezes. O que você pode fazer? Fá, pega essas dezenas mais sorteadas e pode mesclá-la com as dezenas de sua preferência. Ou escolhe aí com o que saiu, assim, três, duas ou três vezes, né? Faz uma miscelânea, porque sempre estão repetindo esses números. Eu tenho feito isso desde 2016. Em 2016 eu fiz duas quadras no mesmo concurso, foi no dia 20 de agosto de 2016. Eu não me lembro o número do concurso agora, mas dia 20 de agosto eu acertei o onze, o trinta e cinco, o zero três, zero cinco, o onze e o trinta e cinco. Foi as dezenas que mais tinham saído nos últimos concursos. Então eu anotei essas dezenas e por coincidência saíram duas vezes. Eu fiz duas vezes e deu a quadra duas vezes. Essa é a minha dica de hoje. O importante é que você não deixe de jogar, são quase trezentos milhões. A sorte pode estar lá guardada para um de nós, né? Então assim, a gente sabe que é um jogo de azar, são cinquenta e quatro milhões, né? Uma chance em cinquenta e quatro milhões, mas quem sabe é nesses cinquenta e quatro milhões a gente está incluso aí e tenha sorte de ganhar uma quadra, ou a quina, ou a mega sina e talvez até faturar o prêmio total aí com cinco pontos, porque nós sabemos que não acumula na mega da virada. Tá bom? Quem não ganhar, pelo menos, fica aí o prazer, né? De estar concorrendo e sonhando, né? Desejo a todos um feliz 2019, que tudo ocorra bem no próximo ano, com dinheiro, sem dinheiro, mas todo mundo com muita saúde. Gente, agradeço por verem o vídeo, se puderem deixar aí o like, se inscreverem no canal, ficarei muito mais feliz. Da próxima vez, próximo concurso acumulado, eu vou fazer um vídeo com mais tempo e analisar direitinho. Tem outras coisas aí pra gente ver, outras técnicas e outras dicas que eu com certeza vou passar pra vocês. Mas não deixe passar em branco. Joguem! Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa sorte a todos!